Vinde, ó Deus, em meu auxílio e socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem-vindo, saudações a você, meu irmão, muito bem-vinda, saudações a você, minha irmã, você que me acompanha nesse momento de oração e de bênção noturna. Que o Pai Eterno esteja sempre no seu coração, esteja sempre na sua família, esteja sempre protegendo a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, curta e agora aproveite o momento para curtir, dar o like e logo depois que nós terminarmos, compartilhe com outras pessoas esse momento de oração. Daqui a pouco estaremos juntos rezando, como temos feito nesses dias, nosso Santo Terço Mariano. Conto muito com a sua presença. E nós começamos hoje o nosso Novenário do Terço em preparação para o dia de Pentecostes. Muito bonito, um novenário muito profundo, quando nós invocamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito que nos protege, o Espírito que nos conhece por dentro. Sabe também das nossas necessidades para que elas sejam bem apresentadas a Deus, nosso Pai. Deixe a sua água já preparada para que daqui a pouco nós possamos juntos abençoá-la com muito amor e fé. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. 1 Pedro 2, versículo 9 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai Eterno, inspirai os nossos corações à prática das boas obras, para que buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a luz e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor, invoquemos juntos a luz e a força do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele volodará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós. Pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedir em nome de Jesus. Jesus, ele recebeu do Pai a missão de ser o nosso Salvador. Ele foi enviado ao mundo para a salvação de todos nós. Salvação e libertação, tanto da nossa alma, como do nosso corpo e do nosso espírito. Ou seja, integralmente, o Senhor quer a nossa libertação de todas as insídias do mal e a salvação de cada um de nós. Jesus, ele tem consciência de tudo aquilo que nós necessitamos, de que é preciso que tenhamos. Por isso, ele nos ensina como pedir ao Pai, em seu nome, tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes nessa vida. Não é por pouco que Jesus mesmo nos ensinou a rezar o Pai Nosso, como oração de reconhecimento, de louvor e também de súplica e intercessão. Oração grandiosa, que nos permite dirigir-nos diretamente ao Senhor nosso Deus, que o próprio Jesus carinhosamente chamava de Abba, Papai. Muitos, meu irmão e minha irmã, ainda não têm esse costume de suplicar ao Pai, em nome de Jesus, em nome do Filho. Ou talvez falta-lhes ainda aquela devida convicção de que o Senhor Jesus é nosso defensor, de que Ele é aquele que nos justifica diante de Deus Pai. É claro que nós fazemos isso quando rezamos o próprio Pai Nosso, quando rezamos a Eucaristia, nos dirigimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor quer nos dizer, neste Evangelho, que nós devemos ser muito confiantes mesmo, que a Sua Palavra pode nos fazer cada vez mais santos, e que nós seremos sempre atendidos em nossas necessidades, e que devemos, sim, ousar pedir ao Pai Eterno em nome de Jesus. Você conhece essa frase que é dita por tantos ambientes em tantos lugares. O nome de Jesus tem poder. Nesse nome tem poder. Aliás, essa compreensão, ela deve ser muito firme em nosso coração e nossa mente. Jesus e o Pai são um e estão em comunhão com o Espírito. O Espírito que tantas vezes, sendo nosso advogado, sendo o Consolador, sendo aquele que nos mostra também a glória de Deus, que conhece-nos por dentro, e que por vezes, quando não sabemos como rezar, como pedir, ou aquilo que devemos pedir, também ora em nós, elevando aos céus gemidos e súplicas para que o Senhor conheça aquilo que precisamos para cada dia. Essa confiança que Jesus quer confirmar que nós devemos ter é para que nós nos lembremos que toda bênção, que toda graça que nós recebemos em nossa vida, ela vem de Deus. Deus Pai, em Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Essa é a nossa fé, que nós felizmente professamos, razão de nossa comunhão com o Senhor. Vamos hoje humildemente agradecer a esse Deus misericordioso, que olhou a nossa pequenez, que olhou as nossas misérias, que se compadeceu de nós, enviou-nos Jesus para nos mostrar o caminho da santidade e da salvação e nos deixou, quando Jesus se foi, o Espírito Santo, para que nós nunca nos percamos, para que nós tenhamos todas as defesas necessárias contra as insídias do maligno e para encontrarmos sempre o caminho da felicidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vossa misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por nos orientardes com a vossa santa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos defenderdes e por elevardes ao coração do Pai, tudo aquilo que somos, tudo o que temos, tudo o que necessitamos. Por isso, nós dizemos com fé, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. E vamos rezar com muita fé, juntos, nessa corrente de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a sua água aí apresentada agora diante do Senhor, vamos pedir a bênção. E se você não a tem, você sabe. Reze comigo, reforce as nossas preces, pedindo bênçãos e proteção para todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Nós vos amamos, vos bendizemos e louvamos em Jesus, vosso Filho amatíssimo. E por vosso amor, amamos também o nosso próximo, e queremos crescer na vossa graça cada dia mais. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, ó Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo nossa vida renovada na vossa graça. Por isso vos suplicamos, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, e alcançar a graça da proteção que vem de vós contra toda cilada doença e incídia maligna. Purificai, Senhor, e abençoai esta água que este meu irmão está apresentando, que esta minha irmã agora apresenta. Tornai-a repleta do que é necessário para que seja remédio para o corpo e para a alma, e fazei que assim ela abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos, bem como os ambientes onde ela tocar. Que também sirva esta água, Senhor, para afastar o maligno para longe de nossa presença, e seja fonte de grandes bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beba sua água junto comigo, pedindo as graças do Senhor sobre nós. Vamos rezando com muita fé, devoção. Enquanto você vai fazendo a sua prece, pedindo que o Senhor toque sempre mais na sua vida, no seu coração, para que você cresça no seu amor e na sua graça, numa conversão contínua à sua vontade, eu reforço a sua prece. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, desça sobre você, sobre todos os seus, alegria, paz, saúde, e a bênção de Deus misericordioso, Deus uno e trino. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar comigo nessa comunhão de amor. Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo, deixe o like, compartilhe com outras pessoas. Se possível, também comente o que você achou da oração de hoje. Coloque suas intenções, eu quero rezar por você e com você. Daqui a pouquinho, nosso compromisso diário, com o nosso Terço Mariano, às 20 horas. E lembre-se de me acompanhar, também, às 10 horas, todos os dias, até o dia de Pentecostes, o Terço do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe sempre, que o Senhor, nosso Deus e Pai, lembrando-nos da palavra de Jesus, o que pedirdes a Ele em meu nome, Ele volodará, nos abençoe, profunda e proficuamente. Fique em paz, que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.